Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras intercalado, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de 11 mais 10. Então, vou fazer aqui 11 mais 11 mais 11 e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais 10 correntinhas estas. Então, aqui para começar, eu vou fazer mais 4 correntinhas, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui na oitava correntinha, duas laçadas na minha agulha. E aqui eu vou fazer um ponto alto duplo sem terminar, novamente, um ponto alto duplo sem terminar, mais uma vez, tá? E arremato todos juntos. 3 correntinhas, aqui, na correntinha seguinte, eu vou repetir, novamente, 3 pontos altos duplos, fechado juntos. 1, 2, 3 correntinhas, e aqui no ponto seguinte, novamente, 3 pontos altos duplos, fechado juntos. 2 correntinhas, vou pular 1, 2, aqui no terceiro, um ponto baixo. 3 correntinhas, aqui eu vou pular 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. 2 correntinhas, 1, 2, aqui no terceiro, é só repetir, novamente, a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, ok? Então, depois de repetir, tá? É só fazer 2 correntinhas, aqui eu vou pular 1, 2, no terceiro, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, 1, 2, aqui no terceiro, um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, e vou repetir, novamente, a mesma coisa. Então, aqui, para terminar, eu faço 1 correntinha, aí eu pulo 1, 2, 3, aqui no quarto, um ponto alto, ok? Agora, eu vou fazer a segunda carreira. Aqui, 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou virar. Então, aqui, nesse primeiro espaço, um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto no mesmo lugar. Então, aqui, no espaço seguinte, eu vou repetir, um ponto alto, uma correntinha, e um ponto alto. Vou dar 2 laçadas, vou vir aqui nessa argolinha, aqui, um ponto alto duplo, 3 correntinhas, e novamente, mais um ponto alto duplo. Então, agora, é só repetir. Aqui, no espaço, um ponto V, aqui no próximo espaço, mais um ponto V, tá? E aqui, onde tem as correntinhas, nessa argolinha, eu faço o ponto V também, só que aqui, em ponto alto duplo, separado com 3 correntinhas. Então, aqui, para terminar, 2 laçadas, aqui, eu pulo uma correntinha, na correntinha seguinte, um ponto alto duplo, tá? Então, agora, eu vou repetir a primeira carreira, intercalado. Uma correntinha, vou virar, aqui, no mesmo lugar, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui dentro do ponto V, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. No próximo ponto V, um ponto baixo. Duas correntinhas. Então, aqui, nesse espaço, eu faço aqui, três pontos altos duplos, fechados juntos. Então, aqui, dois e três. Arremato, três correntinhas. E aqui, eu vou repetir novamente, a mesma coisa. Aqui, dois, três, arremato, uma, duas, três correntinhas. E, novamente, mais uma vez. Aqui, três pontos altos duplos, fechados juntos. Aqui, dois, e três. Arremato. Duas correntinhas. Então, aqui no ponto V, o ponto baixo, três correntinhas. No próximo ponto V, um ponto baixo. Então, aqui, para terminar, eu faço as três correntinhas, tá? Aqui no último ponto, um ponto baixo, tá? Então, agora, eu vou repetir a segunda carreira, aqui, tá? Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar, duas laçadas, aqui na argolinha, um ponto alto duplo, uma, duas, três correntinhas. E aqui, novamente, mais um ponto alto duplo. Aqui nesse espaço, eu faço ponto V, ok? E no próximo espaço, novamente, o ponto V. Quer dizer, da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também, tá bom? Então, aqui, eu fiz ponto alto duplo, três correntinhas, ponto alto duplo, tá? Então, aqui, eu vou terminar fazendo duas correntinhas, tá? Duas laçadas, aqui no último ponto, um ponto alto duplo. Então, agora, é só repetir a primeira carreira. Uma, duas, três, quatro correntinhas, vou virar. E aqui nesse espaço, eu faço a minha bolinha. De três pontos altos duplos, fechados juntos. Três correntinhas de espaço. E agora, é só repetir. Três pontos altos duplos, fechados juntos. E assim por diante, tá? Da mesma forma que eu fiz aqui, aqui no começo também. Ok? Então, é só seguir fazendo essa carreira e as demais. Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe o meu joinha. E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau.